Bom dia a todos, meu nome é Jonas Souza Santos, sou o irmão Jonas da Igreja Evangélica Sagrada Família. Estamos aqui para ministrar uma palavra do Senhor para a sua vida. Eu quero ler uma mensagem do Senhor que Deus colocou ao meu coração em Mateus capítulo 8 e versículo 26 da palavra de Deus. Cristo nos fala assim, e perguntou então Jesus, por que estão tímidos homens de pequena fé e levantando repreendeu o vento e o mar e se fez grande bonança? Amados, aqui estamos diante de uma palavra em qual os homens e os discípulos de Cristo estavam naquela tempestade enorme em qual veio sobre aquele barco. Mas aqueles homens pensavam que estavam com muita fé, que estavam preparados para aquela circunstância. Mas no momento de vento, no momento de terror, no momento de aflição, eles se intimidaram, eles se convardaram. Mas ali estava um homem, um homem chamado Jesus Cristo, que era um líder para eles. E o Espírito de Deus, o nosso Senhor Jesus, aqueles homens chegaram nele e falaram ao Senhor, Senhor, nos ajude porque estamos perecendo. Mas Jesus naquele local falou para ele, homens de pequena fé, por que temeis? Por que temeis homens de pequena fé? E ali o Senhor repreendeu o vento e o mar e tudo se fez bonança. Meus irmãos, muitas vezes em nossa vida vai chegar o momento em que nós vamos estar diante de uma prova, diante de um deserto, diante de uma tempestade enorme. Em qual circunstância da vida vai achar que não tem mais solução? Que não vai ter mais como alcançar essa bênção na sua vida? Mas quando você tiver tudo que vai te desistir na sua vida, o Espírito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar contigo falando, não temeis, porque estou contigo nesta manhã, neste dia, nesta prova, neste deserto. O Espírito de Deus estará levantando a tua vida e estará acalmando essa tempestade. Muitas vezes é com a tempestade com a sua família. A tempestade muitas vezes está com o seu filho que está drogado nas drogas, que está viciado, que não consegue mais largar, muitas vezes, esse vício. Mas o Espírito de Deus, Ele é contigo para libertar o teu filho, para libertar a sua mãe, para libertar o seu pai, a sua família. Porque o Senhor falou na sua palavra que aquele que se deleita no Senhor, ele considera o desejo do seu coração. Confia nele e ele tudo fará. Então, nesta manhã, confia no Senhor. Ele irá mudar a sua vida, irá mudar o teu cativeiro e você verá que Deus é um Deus de promessa e que cumpre as promessas do Senhor na sua vida. Eu espero que você possa fazer um propósito com Deus na sua vida, um propósito de mudança, um propósito de uma aliança com o Senhor na sua vida. E você possa ser abençoado pelo Espírito de Deus. Faça nesta manhã algo diferente para Deus. Faça nesta manhã que você possa tocar o coração do Senhor. Quem sabe hoje é a tua última oportunidade de você ter um encontro com Jesus. Mas Jesus está batendo na porta do teu coração, não falando, abre o seu coração para Jesus que ele possa mudar a sua vida. Quem sabe nesta manhã você possa estar no teu escritório, possa estar na sua casa, possa estar vendo essa programação aí no seu lar. E você possa estar triste e aguchado. Jesus está falando, eu te amo minha filha, eu te amo meu filho, não desista. Eu estou contigo, não abandone, não fique triste porque eu te dou felicidade e eu te trago para você a vitória de Deus. Não desista do seu marido, irmã. Não desista do seu marido, minha irmã. Porque Deus é contigo, Deus vai mudar este homem, Deus vai mudar esta mulher. Porque tudo tem um propósito de Deus. O propósito de Deus é que você possa ter um alvo que é o Jesus. O propósito de Deus é a sua família ser salva por ele. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.